Joga na frega, na minha banda, ei Jonas da Nítia Joga na frega, na minha banda, ei 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 Joga na frega, joga na frega, ei Essa é mais sua nossa, hein? Essa é a talba acordeão, meu dia de um Joelso Deus Ela fica me ligando E me pedindo pra voltar E fica só me perturbando Querendo me encontrar E se você não deu valor Quando eu estava do seu lado Eu só te peço, por favor Esqueça meu nome Do nosso passado Não adianta me dizer E ainda me ama E nas suas conversas não acredito mais Já conheço esse seu jeito Você não me engana Pode procurar outro, não te quero mais Não adianta me dizer E ainda me ama E nas suas conversas não acredito mais Já conheço esse seu jeito Você não me engana Pode procurar outro, eu não te quero mais Alô, meu, sou do Bradesco Aquele abraço, meu rei Seu moleque, o... Joelso Deus Ela fica me ligando E me pedindo pra voltar E fica só me perturbando Querendo me encontrar E se você não deu valor E se você não deu valor Quando eu estava do seu lado Eu só te peço, por favor Esqueça meu nome Do nosso passado Ei, não adianta me dizer E ainda me ama E nas suas conversas não acredito mais Já conheço esse seu jeito Você não me engana Pode procurar outro, não te quero mais Não adianta me dizer E ainda me ama E nas suas conversas não acredito mais Eu já conheço esse seu jeito Você não me engana Pode procurar outro, eu não te quero mais Você não me engana Você não me engana Agora eu já conheço Vou adiantá-los Vámonos Um avó Você não me engana E aí Eu já conheço Um avó Eu já conheço E aí Eu já conheço Eu já conheço Eu desde a 너 Eu já conheço Eu já tenho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto